É isso aí! Esse é o primeiro vídeo da lista b-boy editorial e o movimento de hoje é o moinho. Mas o moinho em especial é o movimento que mais estaca o break das outras danças. E outro motivo também é que o canal é meu e eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ensinar o moinho primeiro eu ensino. Então, esse aí é o moinho. A primeira coisa que eu vou me preocupar em passar pra você que está assistindo são os exercícios de memória muscular. Não adianta nada eu querer passar pra você a base loco de cara porque assim fica muito difícil pegar. Porque o teu corpo ainda não está acostumado. Mas se você pegar e seguir tudo certinho, direitinho vai fazer. Porque funciona. A mesma coisa que eu estou passando aqui no tutorial eu passei pra minhas alunas. E elas pegaram. Então se você não pegar, se enforque. A primeira coisa que você vai fazer é se segurar na base. Você vai pegar e vai encaixar o teu cotovelo bem certinho aqui na barriga. Entre o músculo inferior e o oblíquo do abdômen. Se você está muito acima do peso fodeu, já não vai dar pra achar pelos músculos. Mas coloca na barriga essa porra aí. É só colocar na barriga. Você vai achar o lado certo. Depois que já estiver bem aquecido, bem alongado. Aí você vai tentar pegar e vai fazer o movimento nessa posição que está mostrando aí. Vai tentar se equilibrar nessa posição. Sem encostar os dois pés no chão. Vai fazendo com calma, tranquilo. De começo a ideia é essa mesmo. Só segurar. Só treina pra aprender a segurar nessa posição. Depois que segurou, daí a gente passa pro próximo passo. Depois que você já aprendeu a se equilibrar. Aí é hora de passar pro próximo passo. Que é o trabalho de perna. O trabalho de perna é um negócio mais tranquilo agora. O que você vai fazer é tipo uma tesoura com as pernas. Mais ou menos isso. Só lembrando. Se você tem força na mão direita. É com a mão direita que você vai fazer na base. Não vai inverter tudo esse negócio aí. Depois vai falar. É. O tutorial do Gordec não funciona. Lógico que não funciona. O cara tá fazendo tudo invertido. É só seguir desse jeito. Mão direita no chão. Perna direita por baixo. Se você for canhoto, só vai inverter. Vai treinar bem essa troca de perna. Pega, faz uma vez. Faz outra. E vai fazendo. Vai treinando assim até você pegar e ficar firme. Depois que você já dominou esses dois movimentos. Quase 100% do caminho já tá andado. Já fácil daí. É a partir desse próximo exercício agora que você vai pegar e vai ver o teu boinho tomar forma. Você vai ficar de cara. Praticamente você já fez. Deitado de lado. Lembrando que se você for destro, continua com a perna direita por baixo. Eu faço assim porque eu sou destro. Se você for canhoto, você vai fazer com a esquerda por baixo. Você vai deixar a tua perna mais aberta que você conseguir. A perna de baixo vai chutar. E você vai tentar rolar nas costas até conseguir voltar na base desse jeito. Depois que você pegou e aprendeu isso, é só pegar e ficar repetindo o movimento. A única diferença é que a hora que você estiver lá na base e você fizer a tesoura, você vai ter que tombar junto. Só isso. Então o que que é? Você vai estar lá na base, vai fazer a tesoura caindo. Depois disso você vai dar orgulho nas costas e vai tentar subir na base de novo. E também quando você começa a fazer esse movimento assim, já fica mais fácil de fazer. Porque você já tá embalado. Então vindo ali de cima não é a mesma coisa. É muito mais fácil de fazer. Agora eu vou te falar uma parada. Nessa hora aí, toma cuidado pra não bater esse ossinho aqui ó. Se bateu, fodeu. Dói pra caralho. Depois que você já pegou e já fez ruim assim. Você já fez, mas ele ainda tá linguiçinha. Então ainda você vai ter que fazer ele ficar melhor. E agora que vem o avançado. Mas só vai fazer agora esse quando você já dominou o primeiro. Não vai querer fazer primeiro o mais difícil pra depois o mais fácil. A primeira coisa que já muda é a saída ó. Essa saída aí é útil pra caramba. Porque você vai usar ela tanto em 1990, louco, louco de cotovelo ou o que for. Tem um monte de movimento que dá pra você usar essa saída aí. Então ela é útil e você já pode ir treinando ela. Ó, se você for destro como eu. Você vai pegar a tua mão esquerda e vai colocar lá do lado da perna direita. Depois disso você vai erguer a perna direita e vai tentar apoiar o corpo. Só um pouquinho na mão esquerda. Depois disso você já vai levar a mão direita pro chão e vai apoiar o corpo todo ali. Você só vai ter o trabalho agora de fazer a mesma tesoura que você fazia na base. Você vai fazer meio que sem apoio ali em cima. E vai direto pras costas. Dessa vez a hora que você chegar nas costas, o movimento vai tá com muito mais embalo. Então se você ainda não prendeu a primeira parte do ruim, não tente essa. Porque não adianta, vai ser inútil, você não vai conseguir fazer. Agora ao invés de você pegar e se apoiar na base pra poder girar. Você vai ter que pegar e girar o teu tronco. Isso vai vir com o embalo da saída de cima. Então você vai fazer um pulo, você não vai nem se apoiar na base. Ele vai passar direto. Em vez de você pegar e passar com a mão, no começo você vai começar a passar com a cabeça. Mas isso não é ideal. Você tem que pegar e treinar pra você pegar e passar sem a mão e sem passar com a cabeça. Tem que pular mesmo direto. Depois que você já aprendeu a fazer desse jeito é só repetir. Aperfeiçoar depois daí é uma questão de treino mesmo. Mas o moinho já tá feito. É isso aí. O tutorial de moinho fica por aqui. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uns passos de top rock. Que é a dança em cima lá e tchau.